A festa de Nossa Senhora do Carmo Padroeira de Parintins entra na reta final. Ontem aconteceu a Romaria das Águas e hoje a bênção do manto de Nossa Senhora. A Romaria com a imagem gigante de Nossa Senhora do Carmo saiu do Paraná do Limão, cerca de 20 minutos da sede do município e veio descendo o Rio Amazonas até o porto da cidade. E pela Virgem Maria, vamos invocar primeiramente essa presença especial. Na orla, milhares de católicos aguardavam a passagem da imagem, que chegou a Parintins às 18 horas e 30 minutos. A Romaria das Águas é uma expressão desse carinho, desse amor, da fé que está no coração do parintinense. E cada ano que passa, cresce essa manifestação de fé. Hoje pela manhã, a programação continuou com a apresentação do manto que a imagem usará na procissão de encerramento do evento amanhã à tarde. Quem confecciona o manto que a imagem de Nossa Senhora do Carmo usa durante a procissão do dia 16 de julho é a senhora Raigóis. Há 19 anos, ela cumpre religiosamente esta missão. A inspiração vem na hora que eu boto o material na mesa. A Nossa Senhora que me orienta, porque eu boto, não gostei, desmancho. Acontece que a gente vai mudando, vai mudando, porque quando chega o produto final, eu mesma me pergunto, será que fui eu que fiz? O manto temático mostra as vocações que existem no mundo e destaca o verde da floresta amazônica. A festa da padroeira de Parintins termina amanhã com uma solene procissão pelas ruas da ilha Tupinabarana. Que lindo, né? Um projeto desenvolvido em uma escola pública aqui da capital tem ajudado a combater o sedentarismo e a obesidade infantil entre os alunos. É uma mistura de música, ginástica, alimentação saudável e muita diversão. A empolgação é grande. É uma diversão para eles. A aula de educação física ficou ainda mais atraente com a ginástica contemporânea. Ficou mais divertido a minha vida, a gente brincou mais. Eles participam de um projeto contra a obesidade infantil e o sedentarismo que já trouxe resultados. A Fabiana perdeu alguns movimentos por causa de uma paralisia cerebral. E a ginástica tem ajudado muito. Porque eu caía muito, agora eu estou caindo menos. Ela faz fisioterapia e quando começou esse projeto ela se desenvolveu mais. Ela tem o problema na parte inferior dela. E ela se sentiu mais fortalecida, pegou mais equilíbrio e ela ficou mais dinâmica. A Thalita agora usa roupas que antes nem cabiam. Eu emagreci mais e ficou mais divertido. Você emagreceu quantos quilos? Você tem ideia? Não. Todos são alunos do quinto ano. Alguns nem gostavam de praticar exercícios. Viviam no sedentarismo. A ideia foi desse professor que já chegou a pesar 120 quilos. Engordei mais de 45 quilos. Cheguei a 120 quilos com uma reteção de líquido. E resolvi sair da obesidade quando eu vi que meu pai era obeso. Meu pai era diabético, meu pai era hipertenso. Ele improvisou os steps, essa plataforma aí. E todas são feitas de livros rasgados, sem uso. Quando a gente entra, nós temos que pesar as crianças. E quando a gente sai, no final do ano, as crianças têm que pesar de novo e comparar. E mandar para o nosso nutricionista. Então, nossa, vou unir o útil ao agradável. Foram os próprios alunos que confeccionaram. Isso eles também encararam como diversão. A gente pegou oito lindos que o professor pediu. Depois a gente encapou com fita crepe para ficar mais persistente, para a gente subir e descer. Aí ficou essa belezinha. A Randara até adesivou o step dela. O projeto tem dado tão certo que a Secretaria de Educação quer levar para outras escolas. A intenção é trabalhar o projeto o ano inteiro, juntamente aqui com os nossos alunos dessa escola. E também tentar levar o projeto para outras escolas. É o maior problema que nós vemos nas nossas crianças. É não ter a vontade de fazer atividade física. Essa é a iniciativa que a gente está tentando buscar para todas as nossas escolas. Os professores vejam que, sem recurso, a gente consegue envolver a comunidade, envolver os alunos e fazer um trabalho excelente para que os alunos fiquem mais motivados. Uma nutricionista também acompanha a alimentação deles, para garantir que os pequenos tenham energia. A atividade aliada, mas a alimentação saudável, combina perfeitamente para eles terem um estímulo melhor até para estudar. Ter mais vontade para estudar também. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo inteiro 41 milhões de crianças sofram com a obesidade infantil. E nessa estatística aí, eles não fazem questão nenhuma de entrar. Os números aqui são outros. 100% de aproveitamento dentro e fora da sala de aula. Alguns quilos a menos e muito mais de exposição. Saúde! Amém! O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto